Olá, senhoras e senhores, estamos começando mais um Planeta Podcast, aqui com Roberto Sadovski, esse grande homem que sempre tem palavras doces a filmes medíocres. Estamos aqui com o Humberto Rosso também, o mensageiro. Sim, sou eu. É ele mesmo. Olha, o entusiasmo dele é uma coisa contagiante, né? Sou eu. Tá bom. E aí, Sadovski, tudo bem com você ou não? Você tá rebelde hoje. Eu não tô rebelde, não, eu tô de boa, tô tranquilaço. Não é o que diz a sua camiseta. Ah, mas isso aqui é as camisetas da hora que eu tenho, né? É um estúdio de rebeldes com top cano. Exato. O cara tem que explicar, aí já pegou. E aí, qual é a boa? O que você acha do pessoal que gosta de Star Wars? Mas o quê? Já dão que você vai pisar aqui. Não, vamos ver. Eu peço do microfone da gravação, não fale mal do Star Wars. Calma, se você... Fala, termine sua frase, Humberto. Se você se encaixa, aí é um problema. Mas o que você acha do pessoal que, por exemplo, gosta de Star Wars, mas apoia intervenção militar? Porque tem. Tem os nerds que tem que ver, né? É um mega fã de Star Wars e acham que o melhor para o Brasil é um cheirinho de golpe e um governo autoritário. Confuso, né? É, confuso. Estorcendo para quem? Para o imperador? É, o pessoal que gosta do Darth Vader, né? Exatamente. Não, não, porque o Darth Vader teve um arco de redenção ainda, né? Ah, sim. Então, nem isso. É a galera do Palpatine e tal. Então, assim, amigo, você acha que os rebeldes são o quê? É terrorista, velho. Terrorista batendo no sistema. Exatamente. E não sou eu que estou dizendo isso. O George Lucas, homem que inventou, que disse isso, né? Ele falou, Star Wars foi a minha resposta à Guerra do Vietnã. Assim, muito claramente, o império são os Estados Unidos. Mas o que você não vê, Star Wars, você que é um cara que não tem esperança na humanidade, que as pessoas podem, por exemplo, frequentar a maçonaria e depois virar cristão. Não é verdade? Eu acho que as pessoas podem, e sabe o que mais as pessoas podem fazer? Enganar um monte de trouxa com um monte de falando que eu sou cristão e não sei o quê, e na verdade está lá planejando o genocídio. Planejando não, né? Reexecutando, talvez. O que você acha de pessoas que leem a Bíblia, mas apoiam a tortura? Acho que as pessoas são hipócritas, né? Ou a interpretação de texto. Por exemplo, eu sou baiano, tá? Eu nasci em Salvador, eu sou baiano. O que eu li de novo de nordestino, não sei o quê, tem que morrer nos últimos dias, é uma coisa que eu fico assim, véi. Mas tem, tem, assim. Eu vi um monte de vídeo de eleitores de um certo candidato aí, que falando que tinha que matar e... Ah, por causa do excesso de votos ali no Nordeste. Claro, porque o Nordeste salva o Brasil, o Nordeste é a cavalaria. O Nordeste é o Gandalf the White chegando nos portões lá daquela fortaleza das duas torres, que eu esqueci o nome, desculpem-me todos vocês, que meu cartãozinho de nerd venceu, pra poder salvar a galera que tá lá. É Baradur? Não lembro agora, desculpem, gente. É, não vou lembrar. Helm's Deep? É, Helm's Deep, na batalha de Helm's Deep, é isso. É isso, é isso. Então, o Nordeste é isso. Estamos lá salvando. Aí vem o cara falar, é uma mina que eu vi hoje. Porque eu sou aqui, de Santa Catarina, e esses no destino, de merda. Aí já começa a detonar, né? Que é tudo pobre e vem procurar emprego aqui no Sul, e eu assim... Que emprego no Sul? Vocês estão ficando loucos, mano? Vocês estão tudo malucos? Enfim. Pessoas malucas do meu Brasil. Mas a semana, apesar desse ponto triste aí que tivemos que lidar, foi uma semana boa. Sadoves, que falou que viu filmes incríveis. Outra, não foi uma semana ruim, cara. Não foi um fim de semana ruim. Não foi um fim de semana... Foi um fim de semana que provou que... Uma coisa que já estava meio... Eu falo pra uma galera há muito tempo. O indivíduo, o bostão, ele vai cair. Mas o que ele fez sair do esgoto, não vai voltar. E o fim de semana foi uma prova disso, né? Uma prova que muita gente desse esgoto tá aí pra poder proferir as palavras. Ele, por outro lado... Ele tem que tá preocupado pra um caralho. Porque ele está em segundo lugar, ele perdeu e não foi por pouco. Foi por muito. Então, assim... Eu ia dizer boa sorte, mas eu quero mais que se foda. Então, assim... É que eu ainda fico triste por ter tanta gente. Mas quem tem que ficar triste mesmo é a Datafolha. Porque a Datafolha se provou, assim, um serviço... Discordo do senhor. Pesquisa, não só a Datafolha, todos os institutos de pesquisa, eles dão um... É uma radiografia do momento, não é um prognóstico. Não é tipo, vai ganhar fulano. E se tem uma coisa que foi um erro de cálculo de todos os institutos de pesquisa, é que o nosso censo tá completamente desatualizado. Eu não sei se vocês responderam o censo esse ano. Ainda não. Cara, a pesquisadora foi lá no prédio onde eu moro e aí eu fui falar com ela. Eu lembro que na época dos meus pais, a tarde inteira, um negócio enorme pra você responder, né? Qual a sua idade? Quantos moram com você? Tá. Quantos moram com você na casa? Tá. Você ganha em tanto ou tanto? Tanto. Obrigado. Tchau. Fiquei assim, é isso? Esse é o levantamento? É isso? Mas esse não foi, esse censo desse ano não foi utilizado, foi de 2010, né? Não, não. Que já tava completamente defasado também. Então, como o Instituto vai em cima desse censo, não sentiu essa mudança do voto útil que tanto propagaram, né? Que foi pra o indivíduo. Por quê? Porque muita gente acelerou o seu voto útil para o primeiro turno e muita gente, principalmente gente jovem, não declarou voto com, sei lá, medo de perder cliente, de perder emprego, de virar chacota dos amigos descolados. Só que lá no escurinho da urna é você e a urna, amigo. Ninguém vai saber. Então você, papapá, então vai. E aí teve esse inchaço. Os números do Lula se mantiveram precisos em quase todo o Instituto de Pesquisa. Algumas discrepâncias foi em São Paulo, que teve uma discrepância grande, e no Rio, que teve uma discrepância menor, mas o Cláudio Castro tava muito à frente. Então pra ele levar o primeiro turno tava mais fácil. Mas como todo diagnóstico do momento, acerta-se muitas coisas, erra-se outras coisas, mas não dá pra dizer foi a falência do Instituto de Pesquisa. É claro que tem uma turma que vai dizer que foi. Mas se você pega os números reais lá, existiram discrepâncias em números, algumas dentro da margem de erro e outras não. Tem que rever o método de pesquisa? Acho que tem que rever. Acho que tem que rever a partida do senso também e do retrato de quem é o brasileiro hoje. Mas no fim das contas, apontaram uma coisa e essa coisa foi solidificada na eleição. Mas, ô, Sérgio Oves, que você discorda muito de mim, viu? Tudo que eu falo, não, discordo você. Você tá muito discordante. Eu sou muito discordão, né? Você é um discordeiro. Eu sou um discordíssimo. Olha, eu discordo, mas o que eu queria dizer é, já que estamos nesse assunto de política, eu queria que a gente falasse um pouco aqui de filmes sobre política pra abrir, que eu acho que... E eu posso começar aqui falando que tem um filme que, eu nem sei se ficou muito conhecido, mas eu gosto muito desse filme. É um que tem na Prime, né, que você me falou, é o Repolho com... como é que é? Ah, não, não é. Não é isso? É o Rúcula com Tomate Seca. É um que chama, em português, chama Virando o Jogo. Eu não sei qual é o nome de inglês, mas é com a Julianne Moore e com o Woody Harrelson. Sim, Virando o Jogo é o... É sobre a escolha da Sarah Palin como vice-presidente do McCain. É espetacular. Eu vou lembrar o nome em inglês agora. Tá na ponta da língua. É bem bom mesmo. É bom esse filme. E outra, eu sempre fiquei muito intrigado com a escolha da Sarah Palin, principalmente por causa dos especiais de comédia do Bill Maher, que ele detonava ela e era muito engraçado, porque piada com gente burra é muito engraçado. É muito engraçado e como são grandes líderes poderosos, as pessoas não entendem. As pessoas falam, ah, mas você tá tirando o sarro da mulher. Sim, é. É uma mulher perigosa. Você não tá entendendo. A Sarah Palin. É. Ela é... E ela é midiática. E ela era bonita. Isso sempre é um perigo, velho. E ela era uma... Como eles falavam no filme, ela era uma soccer mom, né? Soccer mom. É, uma... Virada no jogo é o nome. Virada no jogo? Game Change. É um filme de TV de 2012. Muito bom. E o Juliano Moore tá muito bem nesse filme. É do Jay Roach, inclusive. Diretor de Austin Powers. Olha aí. Muito bom. Eu gosto de filme de política que não é um filme, assim, contando diretamente um fato, mas que ele faz você pensar sobre como as pessoas reagem. Tá até lembrando, tem uma lista aqui de filmes e tem esse filme aqui. Eu ia falar da Onda, que é um filme que fala muito sobre pessoas e é um filme muito político também. Ele não tá nessa lista. Mas achei nessa lista também outro filme, que se não me engano é alemão também, que é o Adeus Lenin. Isso é muito bom, cara. Tem um filme... Fala aí, fala aí. Não, eu só ia dar uma breve sinopse, né? Que a pessoa tá lá doente. É a mãe do Daniel Brew. Ela tá em coma, na verdade. Ela sai do coma. E aí, quando ela sai do coma, caiu o muro, acabou a Guerra Fria e tal. E eles acham que o choque de descobrir isso pode ser um pouco demais pra ela. Então eles fazem de conta naquele universo do apartamento deles, que a Guerra Fria continua, que o muro tá de pé, que existem duas alemanhas, né? É um filme legal. Eu gosto muito também de dois. Um do Michael Moore, Fahrenheit 9-11, que é um documentário espetacular sobre o 11 de setembro. E o outro filme recente, o Vice, que é sobre o Dick Cheney. Vice, muito bom, Vice. Vice, que é um inglês. Ladan McKay. Que é espetacular, com o nosso amigo Batman, o Cavaleiro das Trevas. Christian Bale. Gordaça, arrebentando no papel de Dick Cheney. É muito bom, né? Esse cara. Tem um filme chamado Mena Coincidência. Não sei se vocês viram do Barry Levinson. Whag the Dog. Ah, eu sempre falo desse filme pra ele, velho. Você nunca viu? Ele sempre fala mesmo. Já discordo do senhor de novo. Não, é... Quando você descobrir que eu não vi o 007, então... Que eu decidi ver Sex in the City ontem. Porque o Whag the Dog é muito louco, porque existe uma crise no governo americano, que foi na época do lance do Bill Clinton com a Monica Lewinsky. E óbvio que nunca é falado do presidente nem nada. Mas aí o chefe de gabinete fala, a gente tem que jogar uma cortina de fumaça. O que a gente faz? Contrata um produtor de Hollywood pra inventar uma guerra num país qualquer, que ninguém vai saber o nome mesmo. Então filma a guerra, filma refugiado. A chechene, eu acho, né? É, eles inventam o nome de um país, sabe? E aí eles criam um herói. Criam um herói de guerra. E assim, é muito louco, porque a coisa começa a sair do controle também. E assim, não estão falando nem de Costa Gavras, falando de filmes políticos um pouco mais incisivos, né? O próprio... Bertolucci fez o Conformista, que é... O nome já disse tudo, né? Um cara que ele abaixa a cabeça pra um regime totalitário que o país dele abraça e tal. Cine e política. A arte e política é uma combinação que não tem como desfazer. O Watchmen, o gibi, é político. O Frank Miller escreveu muitos gibis políticos. Às vezes, mega revoltado, diretista, reaça. Que a reação dele, ao 11 de setembro, foi virulenta, né? Ele fez um gibi chamado... É... Como é que é? Holy... Holy War? Não é Holy War. Holy... Holy Bomb. Não vou lembrar agora. Que era pra ser um gibi do Batman. E aí você falou, não vai ser do Batman, não. Não tem como. Mas é outra coisa que é. É uma resposta racista, inclusive. Mas ele falou depois. Ele falou que eu tava com muita raiva de tudo. E eu respondi fazendo um quadrinho, né? Mas ele fez Give Me Liberty também, que é o outro extremo. É completamente progressista. Ele foi muito acusado, né? O Batman dele, de ser um Batman fascista, né? Que meio que é. É engraçado, né? A gente teve que dizer, desculpa, o Batman fascista, o Batman terrorista. O Batman é isso tudo. Ele tem que ser. Senão ele não é Batman. É. A gente pode encarar... Porque o legal de um personagem que tem, sei lá, 90 anos de idade, é que a gente pode enxergar e encarar de um milhão de maneiras diferentes, né? O Batman pode ser um desenho de um modo infantil. O Batman pode ser um comentário sobre trauma. O Batman pode ser um negócio mega político. O Batman pode ser uma coisa mega boba e colorida. Mega sombria e desesperançosa. Pode ser um monte de coisa. O artista vai projetar no personagem aquilo que ele acha que é a melhor história. Então, eu não gosto de Batman e Robin, nem de... Mas é o Batman. É uma interpretação do Batman. O filme é ruim, né? Não quer dizer que não seja, que não possa ser interpretado assim. O Batman pode ser interpretado como comédia fácil. Então, é... Os anos 60 que o digam, né? Na série de TV do Batman, era com uma completa zoeira. Pastelão demais, né? Pastelão demais. Porque, naquela época, também, politicamente, no meio da Guerra do Vietnã, a função da TV americana era deixar o americano médio com um sorriso no rosto. Então, tudo era humor. Imagina, tinha Hogan's Heroes, né? Guerra Sombra e Água Fresca, que era uma série cômica dentro de um campo de prisioneiros nazista. E era engraçada. Yay! E o soldado nazista era o vilão bobão. E os americanos presos tentavam sair de lá, mas era comédia. E hoje, com o tempo, você vê e fala, não, mano, não era engraçado. É um pouco foda você fazer comédia disso, né? A gente falou do Jojo Rabbit aqui. Você tem uma comédia que é uma vírgula pra você respirar na tensão e depois você pode bater, porque a plateia tá completamente despreparada. O Guerra Sombra e Água Fresca era só uma série cômica ruim. Tudo é política, né? Tudo que tá sendo falado, você tá ali, de alguma forma, expressando uma opinião. Até a não opinião, o não posicionamento também é uma opinião política, né? Dependendo de quem tá concorrendo. Um filme que me faz pensar em política, mas não é um filme declaradamente político, apesar do neorrealismo italiano todo ser político, é o Ladrões de Bicicleta. É 100% político. Então, mas é uma história de um pai e de um filho com problemas financeiros, basicamente. Aí eu pergunto, por que os problemas financeiros? Exatamente, esse é o ponto. É tudo política, velho. Totalmente política. É tudo política. Não tem como fugir. Não tem como olhar pro outro lado. O entretenimento é muito isso. Assim, como é que você vê fã, reacionário, direitista extremo que lê X-Men, que lê e Capitão América, você fala, mano, o cara não lê, o cara tá lendo e não tá entendendo nada, porque X-Men é mega político. Capitão América eu não vou nem falar. Foi criado por causa de político. Foi criado como material de propaganda do governo americano. Foi criado pra um propósito. E depois foi inserido na Marvel, anos depois e tal. Mas pessoas são muito estranhas. Já que citamos, aliás, o Daniel citou um documentário do Michael Moore. Coloca a notícia aí do... Grande Michael Moore. Você gosta do Michael Moore? Gosto. Acho ele muito bom. Dei capa desse filme, foi capa da sete. Você acha qual que é o melhor documentário pra você dele? Esse. Você acha que é esse o melhor? Porque o Fahrenheit 9-11 é um documentário mais ou menos, né? Ele é bom em direcionar a história pro que ele quer. Mas eu acho que a função de um bom documentarista também é ser um bom storyteller, né? Um bom contador de histórias também. Eu acho que ele é um grande storyteller. Então eu acho que isso envolve as pessoas porque ele quer contar. Achou ruim? Faz o seu, então. Vai mostrar que o lado ultradireita tá certo. A gente tem uma produtora brasileira que tá empenhada em reescrever a história, né? Com um monte de documentário, cada um pior do que o outro. Mas estão aí com muito dinheiro e produzindo muita coisa. Você não gosta do Brasil paralelo por quê? Por quê? Acabei de falar. Vamos falar novas aqui. Porque é uma tentativa de reescrever a realidade. É completamente equivocada. É completamente louco. É como a galera que seguia lá o Olavo de Carvalho, né? E falou, não, porque o doutor Olavo, o professor Olavo, picareta do cacete, mano. Inventava um monte de coisa. Só que deu certo, né? Deu grana pra ele por um tempo. Depois parou de dar. Depois ele foi se amarrar. E aí vem um bando de maluco falando, não, porque os ensinamentos do professor Olavo. Eu assim, é muito fácil, mano, enganar trouxa. É muito fácil. Fico impressionado. Mas eu fiquei chocado com o silêncio de Olavo de Carvalho durante todo o processo eleitoral agora. É, ele tá quietinho, né? Tá quietinho. Soube que ele parou de fumar também. Na mesa branca ele tá falando. Né? Loucamente. Loucamente. Mas eu também. Eu fico impressionado como as pessoas acreditam em cada absurdo, assim. Por isso que eu mudei de religião, agora sou da cientologia e, mano, só acredito. Que é certo. Tá certo. A cientologia, a gente já falou sobre isso também, né? É, enfim. Eu não sou um cara religioso, sabe? É, eu sou mais agnóstico do que ateu também. Mas eu não sou um cara religioso. Eu não vou em missa. Sei. Eu não sigo o Papa. Não sei. Eu acho que religião organizada, cedo ou tarde, vai dar problema. A história nos ensina isso, né? Você já entrevistou o Travolta, já? Cara, infelizmente, não. Alguns filmes que ele fez, eu fiz a Junket. Mas ele acabou de dar entrevista na época só pra televisão. Então eu não fiz ele. Eu fiz a Junket de Justiceiro na época. E o Thomas Jane e todo mundo deu entrevista. Mas a Junket de Travolta só deu pra TV. Então não falei. Não quis falar comigo ou tá a volta? É, então. É. O Tassadovski é vingativo. Mas e o Tom Cruise já falou? Várias vezes. Várias vezes. Gente boa? Não parece louquinho? De forma alguma. Ele subiu no sofá, não? Não. Não. Ele é um cara... Os dois pés. Ele é um cara, assim... Você não vai achar ninguém que trabalhou com ele ou que conviveu com ele pra dizer... um ai ruim dele. Mas... É um cara que não vê a filha, né? Então tem uma relação... É... Que a sintologia... Joga uma sombra numa parte da vida dele que é estranho. Aí eu pergunto... Isso tem a ver com o trabalho que ele faz? A gente tem que se preocupar com isso? Isso tem que ser um fator em algum momento? Eu não sei. Eu acho difícil, né? Você não acha, assim... Agora falando de uma coisa mais humana, menos celebridade, assim... Você não acha que, tipo, esses caras... Por exemplo, o Tom Cruise, o cara é bem sucedido. Porra, milionário. Ele faz o que ele quiser, assim, em termos de filme, de realização artística e tal. Cara, a parte, entre aspas, né? Muitas aspas. Mais fácil dele lidar. Que, porra, criar filha, aproveitar a filha. Mesmo que tivesse uma ex-esposa, porque alguma coisa aconteceu no casamento que não fosse, assim, em teologia. Mas não foi, né? Foi em teologia. Então foi. Mas, assim, tipo... Caraca, o cara arranjou um problema. Tá ligado? Ele não tinha problema. Ele arranjou um problema. Eu acho que se um dia sentar e conversar com ele, ele vai argumentar que a sintologia ajudou ele a ser quem ele é. Quando você tem muito dinheiro e muito poder e você é muito famoso, você tem que ser muito centrado também pra sua vida não ir pras picas, sabe? É tipo o Harrison Ford. O que você sabe da vida do Harrison Ford? Nada. Por quê? Ele é quietinho, né? Ele fala que a minha vida é chata, mano. Por que ele não tem paparazzo enchendo o saco? Porque a minha vida é chata. Sou casado aqui há 20 anos, tenho meus filhos, tenho meu rancho, faço minhas coisas, é ativista, é do meio ambiente, né? Viajo o mundo e tal, faz os filmes dele, pai, é isso. Ele fala que eu sou chato, então eu não tenho porquê as pessoas se atraírem em nada que eu faço. Não tem confusão. Sim. Mas tem aquela história maravilhosa que eu falei aqui do The Mamas and the Papas, né? Da estreia do Star Wars. A Mama Cass foi levada pra um amigo pra ver Star Wars no dia da estreia, né? E ela, olha essa merda, coisa de fadinha no espaço, não vou ver esse negócio. Aí no mesmo filme, ela começou, meu filho falou, ó, o meu fonecedor de maconha tá no filme, Harrison Ford. Caramba! Ela, my pot dealer, he's in the movie. Que doido, velho. O cara é o cara que descolava pra ela a maconha. Caramba! É, contracultura, Califórnia, não sei se. É, naquela época era, eu acho que tinha outra conotação. tinha aquela história, né? O George Lucas chegava no set, aí, cadê o Harrison pra filmar? Aí o pessoal falava, já foi olhar no trailer da Carrie? Ah. Qual o trailer da Carrie? É o que tem mais fumaça saindo das janelas? E assim, George Lucas mega careta, Steven Spielberg trinta vezes mais careta, é dos caras super certinhos, tal, né? No meio de uns caras meio porra louca, né? O Coppola, nem falo do Coppola, mas falo, sei lá, do John Millions, louco, do Walter Hill, louco, uns caras louco, louco, louco real. Aquela época. Harrison Ford estava fazendo laboratório pra fazer o Han Solo, por isso, em defesa dele. Tem uma história muito boa do John Millions, que o John Millions, o cara que dirigiu Conan, dirigiu Big Wednesday, um cara grande nos anos 70, e a fama dele era de ser um bom doctor pra reescrever roteiro. Então, tá com a emergência, bota a grana na mão do John Millions que ele vai resolver esse problema. E ele tinha que entregar um roteiro, eu não lembro pra que produto, não sei se era pro Robert Evans, que assim, ele exigiu o quê? As coisas que ele mais gostava, motos, uma mansão, prostitutas e cocaína. Boa. Então, tava lá na mansão, isso, né? Aí o prazo, cadê o... Manda o assistente lá pra ver o que tá acontecendo. A gente voltava assustado, tipo, eu não sei o que tá acontecendo, é só... É uma coisa meio louca lá. O cara falou, tá bom. Começa a cortar as coisas, porque amanhã não tem mais prostituta indo lá. Depois, tira as motos de lá. Rapidinho, começou a aparecer página do roteiro. ele ligar e falar, ó, tô aqui, eu vou começar a editar o roteiro, editar o roteiro por telefone. Joe Milius, era isso. Foi fazer Conan, né? Que é um filmaço, que o Oliver Stone escreveu, ele reescreveu pra cacete, pegaram aquele cara novo pra fazer o filme, né? Conseguiram o Max von Sydow, que dava um pouco de gravidade pra coisa, gravidade é muito em inglês traduzido ruim, dava peso pra produção e tal, né? E um monte de gente nova, né? A Sando Begman, o Schwarzenegger, o outro cara que eu esqueci o nome que fazia, o Subotai, eu esqueci o nome do cara também, que não era ator, um era ginasta, ela era bailarina, o outro era fisiculturista, e se mandaram pra Espanha pra filmar, ele falou, beleza, vamos filmar agora esse negócio direito. E saiu como saiu, né? Saiu lindamente. Mas é um autor louco que o resultado da maluquice dele tá no filme. Sim. Um filme que eu ouvi esses dias que eu nunca tinha visto, que é um pecado, Interestelar. Eu gosto, viu? Então, provavelmente não gosto. Então. Ah, não vem com papinho, pô. Eu não acho Interestelar ruim de forma alguma. Não vou dizer que é ruim. Que bom. Mas, não é tão moazinho também. Mas por quê? Porque tem algumas coisas que o Christopher Nolan faz no filme que eu acho que como que eu posso dizer? Eu tento entender o que um cineasta quer dizer quando ele faz um filme. Qual é a ideia que ele quer transmitir aqui? Qual é o subtexto que ele tá colocando aqui? Que existe uma linha de ciência e fé? Eu não sei qual é. Mas ele estabelece que o mais importante no filme inteiro é ciência. A ciência vai nos salvar. a ciência acredite na ciência. Vamos fazer a nave. Vamos pro espaço. Buraco negro. Os cientistas falam que é o filme que mais precisamente retratou o que seria o efeito de um buraco negro. Blá, 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 blá. Aí, no momento crucial que ele tem que achar um planeta, a menina fala ah, mas tem que tratar o porquê porque o cara que eu amo tá lá e eu sinto. Aí eu fiquei assim porra. Então, mas aí tem um detalhe. Mas aí tem um detalhe. É uma negação. Esse negócio da ciência pura, eu não sei se é tão isso porque, por exemplo, chega um momento que o melhor astronauta de todos lá, a melhor pessoa é o Matt Damon, que é o Mr. Man, o Dr. Man lá. Isso. Ele vai pra um planeta lá e ele manda ele não, ele manda dados tipo, aqui é pica pra nós morar. E a mina, a Anne Hattel, ela é apaixonada por um outro cara que teoricamente mandou a dados que é o segundo melhor planeta pra nós morar. E aí a discussão é, o Matthew McGonagall ele fala assim, ô minha querida, você tá apaixonada pelo cara, não tá? Então, você tá querendo que a gente vá pra esse planeta que é o segundo melhor pra resgatar o cara pra tu ficar com ele, né, ô safado? E a gente vai resgatar o Matt Damon porque ele só se perde em todos os filmes que ele faz. Exato. E ela antes fala ah, o melhor de nós, a melhor pessoa de nós é o Dr. Man. Aí ele fala, pô, o melhor de nós é o cara, ele tá no melhor planeta, então vamos lá. Então ali é a escolha entre o amor e a ciência, aí ele escolhe em ciência. Chegar lá, o Matt Damon tenta matar o Matthew McGonagall porque ele mentiu os dados. Porque pirou. Porque pirou. Pirou. Então, existe uma contemplação sobre fragilidade da nossa mente, encarar coisas que são, que talvez a mente humana não tá pronta pra processar, sabe? Toda jornada do personagem do Matthew McGonagall é demais pra qualquer cabeça. Eu estou aqui num lugar louco e tô mandando uma mensagem pelo tempo. E essa mensagem vai viajar no tempo passado, que eu tenho que falar com minha filha. E pá, pá, pá. mas não teve pra mim um efeito duradouro tudo isso. Quando eu vi o filme, eu gostei pra cacete. Quando eu pensei um pouco sobre o filme depois, eu fiquei assim, hum, mas tem um mérito muito grande de ser um filme original que deu grana. Muita grana. Eu tô fazendo um, eu vou fazer uma palestra no Rio de Janeiro sexta-feira, no Rio Market. Vou falar um pouco sobre nostalgia como ferramenta de marketing, sobre produtos que o cinema faz, né? E eu falei, bom, deixa eu me considerar nos últimos dez anos. De 2012 pra cá, entre as dez maiores bilheterias de cada ano, de dez anos de todos os filmes, dois foram histórias originais. Nesses dez anos. Interestelar e Gravidade. O resto, continuação, Disney, Marvel, marcas tipo Velosos e Furiosos, James Bond, Planeta dos Macacos, não temos mais histórias originais. Então eu acho que isso é um grande mérito do Interestelar. Mas eu acho que o Interestelar fala de tudo isso nas entrelinhas, mas eu acho que o grande ponto dele de por que ele é um filme palatável pra todo mundo e por que ele fez uma bilheteria tão grande é que ele é um filme sobre pessoas e sobre, olha, o tempo está passando. Eu acho que é sobre o amor. É bem mais simples, né? Sobre o amor. O tema é muito simples. Quanto mais simples o seu tema, mais fácil de ser o filme colado. Exato. Top Gun, filme do ano. Uma bilheteria do ano, um dos filmes do ano, eu acho que foi sindicato ao Oscar também e tal. E todo mundo gosta de Top Gun. Mesmo quem não gosta do Tom Cruise e não gosta de filmes da só. Camila. A Camila não gosta do Tom Cruise. Não gosta, ela fala assim, ah, ele é legal, mas ele não vê a filha. Ela não gosta. Tem ranço real do Tom Cruise. E não gosta de filmes da só. É filme de hominho, filme de menino. A gente começou a ver Top Gun, a gente foi na pré-estreia e começou o filme e ela falou assim, deu 15 minutos, ela falou, puta, navezinha, aviãozinho, todos machinhos, filme de hominho, né? Cara, deu um tempinho mais e ela estava completamente envolvida já. Porque é pessoas, né? É um cara que tem a vida completamente cagada. E ele tem uma única chance de redenção e é isso. Embalado no filme que é muito legal. Não, não é bom pra caralho esse filme. Mas é... Deu até vontade de ver de novo. São pessoas. Então sempre vai ser sobre pessoas. É, então, eu acho que é muito interestelar sobre o amor porque no que salva a Terra, pode ser a ciência e tudo mais, mas é o amor. Porque no final, quando ele manda a mensagem pelo relógio, que é o que salva lá, a porra da... Nem vou saber o que que era, mas equação lá, XYZ, ela tá com a porra do relógio desde a porra do... Quando ele foi embora, com mesmo... toda a raiva do mundo que ela tinha, achando que ele foi embora, sabendo que ele não ia voltar, abandonou eles pra morrer na Terra, bababababá, o amor ainda manteve o relógio dela no pulso. E aí ele salvou... Você viu quem faz o filho dele? É o Affleck, né? O irmão do Ben Affleck, não é? Não, é o Timothee Chalamet. Ah, não, quando ele é pequeno, mas depois... Mais velho é o irmão do Ben Affleck. Nem lembro. O Casey Affleck? Nossa, nem lembro. Mas tem que rever um de... Tem o Michael Caine. Tem, monstro sagrado. Michael Caine é o chaveirinho do Nolan, né? Ah, mas ele é bom, né, meu? Pô, é o Michael Caine. Pra mim é o melhor Alfred que tem. É o Michael Caine, cara. A gente tem que ser o Michael Caine. O Michael Caine é foda. Ele é... E parece ser um cara mal de boa, né? Essa história do Michael Caine na festa é a melhor história do mundo, né? Que festa. Você nunca ouviu essa história que ele conta? Ele falou que estava rodando um filme na Tailândia, um filme X lá, e um dos financiadores lá, milionário, fez uma festa na mansão. E eu estava lá na mansão, na festa, e eu via uma mulher, que era a mulher do dono, né? A anfitriã, me olhando assim de longe. Aí ele... O que está acontecendo que essa mulher está me encarando? Aí todo mundo ia falar com ele e tal, e chegou um ponto que ela falou... Vem cá. Aí ele... O que que é? Aí ela... Você é traficante de drogas? Aí ele... Da onde diabos a senhora imaginou que eu seria um traficante de drogas. Ela... Está todo mundo te chamando e quando falam de você, falam... Michael Caine. Aí ele... É meu nome! E ele fala... Essa história é tão absurda que eu não ia conseguir inventar essa história. Muito bom. E assim, ele ganhou o Oscar por Hannah e suas irmãs e não estava buscando o Oscar. Por quê? Porque eles estavam filmando. O quê? Tubarão à Vingança. Tubarão à Vingança, que é dose, né? Aí perguntaram pra ele na entrevista qual é a sua lembrança de filmar Tubarão à Vingança? Ele falou... Não lembro de nada da filmagem. Lembro da casa que eu comprei com o dinheiro que me pagaram. Aí eu lembro. Mas o filme... Mas ele era... Ele atuou. Ele é o principal do filme. Eu nunca vi essa porra. Você acha que eu assisti esse negócio? Tubarão... Jaws The Revenge. É um filme tão absurdo. Por que que é The Revenge? Porque vê um tubarão atacar a família da Lorraine Gary que é um tubarão que vai vingar o tubarão que o marido dela matou. É sério. Então na primeira cena ele mata um dos filhos dela que é um oceanógrafo e vai matar o segundo. Eles vão pro meio do Caribe e o tubarão segue porque o tubarão vai se vingar. Aí você fala... Não, né, meu amor? Não dá. Esse é um pai de charquinado, né? Pelo amor de Deus. O famoso pai. Vocês viram que um tubarão foi arrastado pelo furacão agora na Flórida? Não vi. Fala de charquinado é mentira agora. Acharam um tubarão nadando numa água rasa tipo uma piscina alguma coisa rasa. Como é que ele foi parar lá? Tornado levou. Então, Sharknado is fucking real, bitch. Mas ele sobreviveu na piscina? É, a piscina... Imagina, a Flórida subiu água o caralho e deve ter... Ah, ele ficou lá. É, ficou lá. Uma água doce, né? Com cloro, sei lá. Você já viu o vídeo? Acho que não era piscina. Acho que era justamente por causa do furacão rodando. Ah, era um... Ele inundou ali. Jogou ele. É como se fosse uma rua inundada. É, é isso. É que é um piscinão, né? É, vira um piscinãozinho. Então é água salgada ainda e só ficou ali uma hora. Mas olha que louco, mano. Imagina a cabeça desse... Sharknado is fucking real. Imagina a cabeça desse tubarão. Olha o que aconteceu, mano. O que aconteceu? O que aconteceu? Tubarão. Opa, oi! Ó, vamos falar de assunto sério aqui que vocês ficam falando, mas eu quero a notícia. Você falou a notícia e você nunca falou, notícia. É, sim. Eu vou falar, não, mas é... Você fica um papiano. Eu discordo de você, velho. Eu tô tentando aqui. Vocês só discordam de mim, tá? E eu tô tentando. Eu vou falar aqui a notícia porque a Letícia Colim foi indicada ao EME Internacional e o Cazevandro também ao EME Internacional. Já vou adiantar aqui... O da Globo? O Globo? É, o do Globo? Tem outro Cazevandro? Não, o podcast, sei lá. Não, não, mas foi o da Globo aí mesmo. O cara é muito, muito, muito pau no cu. Mas podcast é EME? É TV agora? Sei lá, sei lá. Eu acho que o Cazevandro, podcast deve ter ganhado um Pulitzer. Puta, negócio absurdo. Deveria. Apesar que tem umas barrigas ali, viu, Ivan Mizunzuki. É muito longo, né? Não, o Ivan Mizunzuki ele dá aula de storytelling. Ele sabe como segurar a pessoa até o inferno. Cara, eu não acho que é barriga isso. Discordo do senhor. É barriga, tá longo, volta. Eu acho que é muito longo. Dá direito de resposta pro George. Ele faz um trabalho ridiculamente primoroso. Não, excelente. E assim, eu não ouvi o podcast, né? A Cami ouviu. São 30 e poucos episódios, alguns de mais de duas horas. É uma coisa assim, cara. Não, eu ouvi, eu ouvi. E ela falava assim, que às vezes ela parava, falava, não, não, não dá. O Damer, ela já disse que não vai acabar de ver comigo. A gente viu os dois primeiros, ela falou, não, não é pra mim, não. Cara, mas a série, ela consegue resumir... Eu vou adiantar aqui, porque o assunto que eu quero puxar são os melhores documentários que a gente já viu. A série, o caso Evandro, pra mim, é a melhor coisa de documentário que eu já vi na minha vida. Eu acho que assim, eles colocaram uma estética que eu nunca tinha visto num documentário e uma narrativa absurdamente redonda. Eles pegaram tudo que o Ivo pesquisou brilhantemente e pegaram só o suco mesmo pra transmitir, sabe? E assim, é coisa pra ganhar prêmio mesmo, viu? Eu acho fantástico o trabalho do Ivo, fantástico, superlativo, assim. O que é Letícia Colim, mesmo? Ela tá aqui, ó, tá numa... Eu não sei se é sério ou se é novela, viu? Onde está meu coração? Não vi, não. Eu devo admitir que eu não faço a menor ideia do que é onde está meu coração. Nenhum. Bom, então vamos falar dos documentários, quero o foco aqui, porque eu jogo a pergunta, mas eu quero o assunto. Os melhores documentários que eu já vi. Série documental ou filme documental? As duas coisas, viu? Aí é difícil, viu? Eu tenho dois aqui, já de cabeça. Falar os melhores documentários é foda, mas fala aí. Ó, Relíguos, Relíguos do Bill Marston, Relíguos da religião, tá na minha lista também, excelente. É absurdo. Wild Wild Country do Osho. Muito bom. Bom pra cacete. Eu acho o Wild Wild Country bom pra caramba, porque além de bem amarrado, eu assisti duas vezes. E ele é muito bom, porque o jeito que ele conduz o documentário é como os caras que acreditavam no Osho viam o Osho nos três primeiros e aí como a coisa vai virando. Então nos três primeiros eu lembro de assistir e falar cara, e aí, né? Onde vamos com isso aqui? E aí depois você fala caraca, mano, é um negócio assim, de mind-blowing, como diria o Sadovski, né? É... E o Relígolos, mano... Sadovski e a Luciana Gimenez. É, exato. São duas pessoas que falaram assim. E o Relígolos, eu não sei se o Sadovski viu. Não vi. Puts, vale muito a pena ter inteiro no YouTube com legendas em espanhol pra quem precisar, né? O Relígolos tem uma pegada um pouco mais comum, porque o Bill Maher ele vai confrontar os religiosos e questionar por que que você acredita nisso? Como nunca teve um outro documentário sobre religião tão preciso? E o Bill Maher é gênio, né? É gênio. Ele domina a argumentação, o diálogo. E, obviamente, o que ele vai lá questionar são pastores picaretas, são líderes religiosos que abusam das pessoas. É esse tipo de coisa. É, eu acho que até a veracidade da possibilidade dos mitos existirem e do quão ridículas as pessoas chegam pela religião e tudo mais. Excelente. E é que o diretor aquele Larry... O Larry Charles fez um dos meus documentários também. é o diretor do Borat que fez também a comédia em lugares perigosos. Como ele chama lá? Bom pra caramba. Os piores lugares do mundo pra fazer comédia, eu acho. Que é um dos melhores documentários que eu já vi também. Excelente documentário. Eu puxei uma lista aqui pra não pegar de cabeça, né? Então, da lista que eu lembro aqui é... Hoops. Hoop Dreams. Hoop Dreams. Hoop Dreams, que aqui ainda eu acho... Bom pra cacete também. Bom pra cacete. Tem um chamado... É Thunderball. Thunderball é o Wreckball. É... Que é sobre... É um time de... de handball e de caras que não tem... Quimão? Não, que não andam. Estão em cadeira de rodas. Mas não é de rugby? Não é, não. É... Acho que é Thunderball. Tem que lembrar o nome agora. Deixa eu ver aqui. Mas são uns caras assim furiosos, mano. Que eu falo... Mano, o cara tá muito... Eu gosto muito do Pumping Iron do Schwarzenegger. Ah, é muito bom esse. Estava na Netflix antigamente. Porque, cara... É... Eles foram documentar... O... Esse Mr. Olympia, né? Quando o Schwarzenegger volta. E acabaram pegando dois retratos, né? O cara que é midiático e bom em fuder o psicológico de todo mundo. Que é o Schwarzenegger. Que ele é um cara foda. E o cara que vem do interior. Que é surdo e tal. Que é o Lufferigno. Que é meio que o... Que é o Hulk, né? Que é o Hulk depois. E é muito, muito, muito foda. É... Recente. Eu gostei do Summer of Soul. Que é do ano passado. Que é uma coisa linda. Winter of Soul? Summer of Soul. Summer of Soul? Qual que é isso? Spring of Soul. Summer of Soul é sobre um festival de soul music que teve em Nova York. No Harlem. Na mesma época de Woodstock. E que foi esquecido pelo mundo. Porque era a celebração da cultura negra em Nova York. No meio da contracultura e de um racismo ainda muito grande nos Estados Unidos. E o cara que fez... Não é esse aqui, Satovski? Murder Ball. É o Murder Ball isso aí. E é rugby. Eu já assisti. É do cacete esse. É Full Contact Rugby. In Wheelchairs. É muito louco isso. Eu já vi. É animal. E ele é tenso, velho. Ele é tenso. O cara que dirigiu o Summer of Soul é o Questlove, né? E ele falou... Eu fiquei tão indignado porque eu sou um cara negro que sou um artista negro e sou o cara que... Sou um músico negro e sou um cara que... Eu sou completamente ativista pela cultura negra e eu nunca tinha ouvido falar desse festival. Sim. Nunca. Então quando ele descobriu foi atrás dos originais do único cara que filmou e é uma coisa linda. Uma coisa linda porque é um retrato de Nova York naquela época mas é uma coisa tão de... de pessoas e de comunidade e de comunhão que é difícil a gente ter hoje em dia, né? É. Só dos nomes que eu levantei aqui rápido. Eu gosto do Blackfish. Não sei se vocês viram. Blackfish? Blackfish é sobre o... Sobre baleias orcas que vivem presas nesses shows aquáticos tipo SeaWorld, né? E uma delas ela matou uma treinadora e foi uma morte muito. Uma mulher tava na água a baleia puxou e levou até pro fundo e ficou lá no fundo até a mulher morrer afogada. Olha que legal. Então assim... Poético, poético. Porque os animais enlouquecem em cativeiro. É isso. Então assim, depois que eu vi esse negócio eu olho pra propaganda do SeaWorld e falo pode explodir tudo aí e libertar os bichos tudo? Porque, né? Eu já... Zoológico eu acho legal como lugar de você ter os bichos preparar pra eles voltarem pra... pra o seu lugar de origem. Pra selvagem. Pelo menos pra uma reserva que tenha espaço suficiente, né? Eu acho o zoológico como era quando eu era criança com os bichinhos tudo presinho. Dopado. Eu acho uma coisa muito triste. Eu acho muito, muito baixo astral. Se tem uma coisa triste é o Simba Safari. Nunca fui, cara. O leão magro parece a Marisa Silva. Nunca fui, cara. Nunca fui. O Crumb, não sei se vocês viram o Crumb, do Robert Crumb, que é do Terry Zweigoff. Você ouvi quando saiu no final dos anos 80, 90. E assim, a vida do Crumb, né? Do desenhista é uma coisa muito louca. e ele ficou muito famoso depois que a capa do disco lá da Gene Soplin foi dele. Ele falava eu não gosto nada dessas músicas aí, cara. Sei porque me associam à contracultura. Mas ele virou a cara da contracultura. Então teve um irmão suicida. A história dele é bem, 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 bem louca. Eu gosto de um que não é incrível, mas pra defender os comedians sem dar. Comedian do... Ou no bastidor... Comedian é legal, cara. É um dos melhores trailers que eu já vi. O trailer? Você nunca viu o trailer? Eu não me lembro. Do Comedian? Tem como colocar algum som aqui pra gente ver rapidinho? Tem, né? Eu acho que tem. Não sei se vai derrubar, né? Não vai derrubar porque é um trailer muito velho e não tem nem dor nessa porra. É? Será? Procura aí. Comedian trailer. O trailer é uma das coisas mais geniais que eu já vi na minha vida. Cara, sabe o que eu nunca... Não sei se eu vi o trailer. Eu não lembro também. É tão antigo. Eu já assisti o filme, né? A gente assistia em DVD. Eu vi Paradise Lost. Não sei se você lembra de Paradise Lost. Paradise Lost é o seguinte. Três meninos foram presos acusados de assassinar um adolescente na cidadezinha dos Estados Unidos. E ficaram presos por muito tempo. E que crime eles cometeram? Ninguém conseguiu provar, mas eles eram os três metaleiros esquisitos da cidade que ouviam música que se vestiam de preto e tal. A cidade falou foram eles, foram eles, acabou. Não tinha prova, não tinha nada. Eles ficaram anos presos. E aí o Joe Berlinger fez o documentário Paradise Lost, reabriu o caso e conseguiu com que eles fossem julgados de novo e viram que não tinha prova e eles foram soltos. Anos depois. Tem uma história do Demolidor que é exatamente isso, né? São três documentários que ele fez. Sobre isso? Sobre essa história. Inclui que eles saíram depois. Tem o do Muhammad Ali, é o When We Were Kings, que não sei se vocês viram, que é a luta do Ali e o George Foreman na África. Egito, né? É, foi na África, exatamente, que era Rumble in the Jungle. Egito no Marrocos. Eu não lembro onde foi. Foi no continente africano. Qual que é? É esse de cima aí? É esse primeiro. Pode botar aí, põe com som. põe com som e aumenta o volume. E aumenta na tela toda. Sandroff, esqueci de derrubar essa lá. Vamos derrubar. Tem a trilha. Vai na minha. Vai na minha. Eu vou lá cobrar. Aumenta o som. Ó, vê aí. No Congo. Foi no Congo. Bota som alto aí. Bota som? Tá, tá, tá. Olha isso. Olha que negócio. Let's try this. It's the voiceover for a comedian movie trailer. Take one. In a world where laughter was king. No in a world, Jack. What do you mean no in a world? It's not that kind of movie. Oh? Ok. In a land that... No in a land either. In a time... Nah, I don't think so. In a land before time... It's about a comedian, Jack. É o Tom Papa, né? No. É o Tom Papa. No. What does that mean? When everything you know is wrong. That's wrong. In an outpost. No. On the edge of space. No space. A girl. No. Two girls. No. More than ever. Stop it. A renegade. I hate you. A robot. A renegade. You're fired. You're fired. No. You're actually fired. I'm fired. Get out of the booth, Jack. No. I like it in here. Que genial isso aí. Muito bom. Muito bom. Quem será que escreveu? Vamos ver o que mais. Documentários... Que é assim, não tem como falar um, né? Searching for Sugar Man, que é incrível. Exit Through the Gift Shop, que é incrível. Que é sobre o Basky. Game Shelter, do Stones, que é incrível. Que é do Scorsese? Man on Wire, que é ridículo de incrível. Do cara que atravessou o World Trade Center. num cabo. Ah, tá. E não tem... Que é o francês lá? É, e não tem vídeo disso, né? Tem só foto e depoimento. The Cove, que é dos golfinhos que são assassinados. Ah, Winter on Fire é muito bom. Da guerra na Ucrânia. Esse filme é muito bom. Tá na Netflix. Heart of Darkness. Esse aqui eu vi no cinema também. The Fog of War, que é sobre o McNamara, o ex-secretário de Estado americano, que a gente fala sobre a guerra do Golfo. Quando eu ia pra Los Angeles fazer a matéria, eu ia nos cinemas alternativos, sempre tinha uns documentários foda passando. Tem um que não tá aqui, que é The Kid Stays in the Picture. Que é do Robert Evans, narrado pelo próprio Robert Evans. Que é como ele era um moleque que se tornou presidente da Paramount. Quando os velhos, que eram todos os presidentes de estúdio, falaram, quem é esse moleque? E ele renovou tudo. Ele produziu O Poderoso Chefão, O Bebê de Rosemary, Os Implacáveis, Chinatown, era assim. E assim, a vida pessoal dele era o cara da galera. Ele morreu faz pouco tempo. E ele se tornou uma lenda depois. E o nome The Kid Stays in the Picture é que quando ele foi pra Hollywood da primeira vez, um ator de merda que ele era, ele foi fazer uma parte num filme muito ruim, e o diretor falou, demite esse ator aí, um bosta. Mas o dono do estúdio que tava no set no dia gostou dele e falou, não, The Kid Stays in the Picture. Aí ele falou, eu não quero mais ser ator, eu quero ser esse cara. Eu quero ser o cara que toma as decisões aqui. E ele conseguiu ser, por muito tempo. Mais ou menos, né? E ele como diretor? Diretor não, produtor. Produtor. Eu nunca dirigiu nada. Achei que ele tinha sido diretor, pô. Não, não, produtor. Nem isso, ele era o presidente do estúdio. Então assim, os estúdios todos, na época que tava morrendo o Studio System, chegou o cara, ele era muito jovem, falou, não, vamos mudar tudo aqui. Bebê de Rosemary, contrata esse maluco europeu que tá fazendo um filme foda lá fora pra dirigir aqui. Polanski. Polanski. Polanski, chefão, Marlon Brando, não vamos querer não, é o que o diretor quer, então ele vai ter. O Copaola vai fazer do jeito que ele quer. Olha, falando nisso, vamos falar de 007. Vamos falar de Bond. Já, já? Vamos falar de 007? Já passou uma hora e... Uma hora. É que o Beto... Um Beto... 57 minutos. O papo comigo flui, tá? Quando a gente se diverte, o tempo voa. O papo comigo é fluido, a coisa vai, é uma maravilha. Eu achei que tava curtinho. Você quer comentar mais alguma notícia antes da gente entrar no... Não, vamos falar, já deu uma hora e pouco também, não quero ficar muito com vocês. Então, vamos lá. Quinta-feira... 007. Dia 6 de outubro de 1962, estreou 007 contra o satânico Dr. No. É, Dr. No. Dr. No. Agora, vamos falar algumas coisas aí do 007. Primeiro, quem que é o seu ator favorito? Pra mim é o Sean Conner. Isso, acho que é uma boa lista. Então... Tem uma carinha de Roger Moore. Lá vou eu ser polêmico, tá? Pra mim, o James Bond é e sempre será o Sean Connery, porque o primeiro filme do James Bond que eu vi ainda é o melhor James Bond pra mim, que é 007 contra o Goldfinger. Certo. Foi o terceiro James Bond. Dito isso, o melhor ator a interpretar James Bond é o Daniel Craig. Ah, sim. É que eu também acho que o 007 vai ganhando peso com as franquias e com a quantidade de fãs e tudo mais e tal. Mas eu acho que lá pra trás, se você for assistir os filmes do James Bond, até mesmo antes do Daniel Craig, até com o Pierce Brosnan, ele tem uma parada que foge um pouco do realismo, assim, né? Porque, se você for pensar, se você pegar um filme do Pierce Brosnan, que já é um filme adulto, né? Porque já não estamos mais na Guerra Fria, uma franquia, blá, 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 que poderia ser um filme de agente secreto, agente secreto, mas ainda sai raio laser, tem a caneta que viram... Isso aí é ridículo, eu vi isso de novo. Mas, assim, é lógico, faz parte da mitologia do Daniel Craig. Claro, desde sempre. Mas, assim, tem um que é muito bizarro, porque é muito recente, né? O Pierce Brosnan, aquele do gelo lá, é outro dia pra morrer. Um novo dia pra morrer. Die Another Day. Die Another Day, com música da Madonna. Porra, tem um lá que ele aperta a porra da caneta e parece aquele airbag de motoboy vira um balão e infla em volta dele. Foi o filme que o Pierce Brosnan falou... Chega, né? A gente tá indo um pouco... Mas ele achou que ia fazer um quinto. Ele tinha mais um no contrato, mas eles preferiram parar. O lance é assim, Bond sempre é um retrato do seu tempo. Sempre. Sempre. se a gente pega os últimos 60 anos e os 25 filmes, eles são uma radiografia do que era o cinema na época e especificamente o cinema de ação que Goldfinger meio que fez o blueprint. Todo filme de ação de Bond... Assim, a gente falou isso segunda-feira, inclusive, na nossa live que eu faço com meus amigos. Bond é uma série que nasceu pronta, né? Doutor No... Ele já veio com o vilão absurdo, a base secreta exagerada, as locações exóticas, a mulher linda que é a companheira do Bond. Então, a fórmula já veio mais ou menos desenhadinha. Foi lapidada em Moscou contra as 007, que foi o segundo que muitos acham que é o melhor James Bond e pra mim tá quase lá. Mas eu acho que Goldfinger meio que fez com que a fórmula do Bond fosse perfeita. A entradinha com o Gun Barrel, que foi a mais bem feita dos três primeiros, pra poder entrar, a música, tema, aquela coisa toda que se tornou a marca registrada do Bond. E vale lembrar que isso é quando surgiram os Beatles, foi na mesma que tudo foi junto e Bond foi um estouro, porque saiu em 62, em 63, em 64, em 65. Então, Bond meio que é a cara dos anos 60. Quando chegou no quarto filme, o Sean Connery tava, eu não posso sair na rua, eu não posso fazer, eu não quero mais isso, porque ele fez Dr. Non, Moscou contra 007, Goldfinger, 007 contra Chantagem Atômica, e aí fez com 007 só se vive duas vezes, You Only Live Twice, que é no Japão, que ele é transformado num japonês, seria cancelado hoje em dia, que o clima que você é a base dentro de um vulcão, do Bloff, aquela coisa mega over do Bond, e ele falou não quero mais, e aí saiu fora. E tem uma coisa importante nesse cenário aí, que é a Guerra Fria, né? Porque eu acho que... A Guerra Fria era o motor que dirigia tudo, o vilão era fácil. Claro, o vilão, mas imagino também que toda a tecnologia, todo o glamour, as mulheres, o carro, o relógio, tudo era uma coisa de contraste contra uma União Soviética, que o carro é... Era frio, era cagado, não sei o que, também tinha uma parada meio assim. É projetar uma imagem, né? O Ian Fleming já tinha desenhado isso nos livros dele, mas acho que os filmes transformaram isso em uma coisa que a gente pudesse testemunhar de fato, né? E o Sean Connery foi brilhante em fazer com que Bond fosse uma pessoa de verdade. Com bom humor, com sexismo, porque era muito exacerbado naquela época. Primeira cena de Goldfinger, ele vai numa missão, ele tá com a mina, ele vê no olho da mina que o cara vai atirar nele, ele puxa o corpo da mulher e tipo, você que morre. Não quero saber. Não me enche o saco aqui. Mas ela traiu ele, né? Tudo assim, não tô justificando, mas... Sim, mas era uma outra pegada, né? Mas a segunda cena é pior, eu acho. A segunda cena de Bond, ele tá no hotel, tá ligado? E aí... Sim, pô. E a mina tá fazendo massagem nele, aí o cara chega lá, um cara qualquer, chega lá pra falar com ele, e aí ele levanta e fala, então, os homens vão conversar, vira ela de costas e dá um tapão na bunda dela e fala, vai lá, vai lá. Ela era sexista de um jeito assim, absurdo. Mas estamos falando dos anos 60, e a própria série começou a refletir isso. Tanto que no terceiro filme, já no Goldfinger, uma das Bond Girls, que é a Pussy Galore, ela é... Ela é piloto, ela tá com a arma, ela não se dobra a Bond, sabe? Ela não abaixa a cabeça. É uma outra dinâmica que tem ali. No fim, ela vai ficar com ela porque ainda tinha o clima do Bond dos anos 60, né? Mas a revolução de costume já tava começando a pegar no Bond. Tanto que quando o Sean Connery saiu e entrou o George Lazenby pra um filme só, que é um louco, né? É um modelo australiano que viu a notícia que o Sean Connery ia sair, foi pra Londres, invadiu o escritório do Broccoli, entrou, ah, tem uma reunião com ele, entrou, quando ele falou quem é você? Ele falou, eu sou o próximo James Bond. Aí ele falou, topo. E ele fez um filme que é um filmaço, que é James, é 007, A Serviço Secreto de Sua Majestade, que é o filme que James Bond casa, que é um Bond diferente, mas na vida real, George Lazenby, jovem e tal, os amigos dele, ele falou, o que você fez? Ele fez James Bond. Você fez esse símbolo do sistema? Você fez esse cara que representa uma coisa que nós não somos mais e tal? é, né? Aí na pré-estréia do filme ele chegou cabeludo e de baba, a galera olhou e falou, esse aí não vai dar não, não vamos manter esse, não, ele botou uma fortuna na mão do Sean Connery que voltou em mais um filme que é o Diamante de São Eternos. Que aí já é no ano 70, já tem um certo exagero, tem uma coisa meio Elvis Presley, Estados Unidos é muito mais dominante do que a Inglaterra, ele começa a ficar um pouco cafona, é, tem, tem, é engraçado porque os vilões são um casal, dois caras que são claramente um casal homossexual, mas nunca, obviamente, isso é dito no filme, né? É claro quando você vê, a gente fala, aham, mas isso nunca é verbalizado no, no filme. Mas foi assim, o último filme do Sean Connery, a série teve que se reinventar e quase acabou, porque entra o Roger Moore em Live and Let Die, né? Vive e Deixa Morrer, Roger Moore tinha testado para ser o Sean Connery, o Bond lá atrás. Eu gosto do Roger Moore. Gosto dele também. Mas ele é um James Bond, mas, se o Sean Connery representava a classe do homem britânico, o Roger Moore representava o humor mais ácido do homem britânico. Então, era um James Bond que não se levava tão a sério assim. E como o mundo já estava experimentando a guerra do Vietnã, o cinema tentava ser um pouco mais leve ou, senão, você ia mergulhar de vez na guerra e fazer aquele tipo de filme. E aí, o filme virou muito uma galhofa, né? O Vive e Deixa Morrer tem um vilão que explode no fim, que é o Katanga, o Yafet Koto, que é um efeito tosco, né? É um balão que o cara explode, né? Louco. E o segundo dele foi o homem com a pistola de ouro, né? Que era o Christopher Lee. E o público já estava assim, a gente não está mais afim de ver James Bond. Eu acho que não vai dar mais. E aí, os produtores, que era o Harry Saltzman e o Broccoli falaram, vamos... Mas você gosta desse último? Apesar de estar um pouco fora de tom. Do homem da pistola de ouro? Não muito. Ele tem umas barrigadas. Não tem nenhum filme do Bond que eu desgosto, né? Até o pior que eu vou chegar nele não é horrível. Ele tem muita qualidade e hoje, com a distância, a gente enxerga um certo charme kit nele, né? Porque o filme seguinte, eles falaram, ou esse... A gente reinventa a série total, ou a gente vai acabar essa porra de vez, que foi O Espinão Que Me Amava. Aí tinha uma música tema foda da Carly Simon, tem aquele... Aquele começo emblemático, né? Que é ele esquiando e quando ele salta, abre o paraquedas que é a Union Jack, né? A bandeira britânica. E o Bond meio que foi salvo. É um filme toscaço, mega divertido. Mas é com o Roger Moore? É com o Roger Moore, sim. Porque depois desse, o Roger Moore ainda fez, depois do Espinão Que Me Amava, ele fez 007 Contra o Foguete da Morte, que eu acho que é o pior. É, eu nem vi esse. É no Brasil, filmado no Brasil. A coisa louca, né? Que ele tá no Rio e acaba na Bahia e sobe no Bondinho. O Bondinho tá nas cataratas do Iguaçu e cai na base do vilão e vai pro espaço porque é um reflexo de Star Wars. Então o Clímax é no espaço o Moonraker. Aí depois ele fez 007 Somente para Seus Olhos, que tem o carro submarino, que é um filme que não é tão explosivo do Bond. Depois ele fez 007 Contra o Octopus, que totalmente é uma tentativa de fazer Caçador de Zaca Perdida com James Bond. Aí ele fez 007 na Miriam dos Assassinos e todo mundo falou ah, ele tá velho já pra ser Bond. Acho que ele tá com 50 e poucos anos aí. Aí aposentaram o Bond do Roger Moore. É o que mais fez, né? 007. Mais filmes tem. Eu acho que é o que ele fez mais filmes. O que ficou mais tempo no papel foi o Daniel Craig, mais anos como Bond. Mas acho que em filmes foram sete dele. Tem que contar de novo. Eu sou de uma. Acho que sim. Mas depois dele já é o Pierce Brosnan? Não, o Timothy Dalton entrou. Pierce Brosnan testou, passou pro papel, mas ele fazia uma série chamada Remington Steel e aí ele com o contrato assinado falava então, você faz uma série de espionagem na TV, não vai colar não. Aí foram com a segunda opção que era o Timothy Dalton. E aí já é o James Bond do fim dos anos 80, da AIDS, só tem uma Bond Girl. ele é mais realista, mais violento, menos fantasioso. Mudaram o esquema de fazer o pôster do filme porque eles estavam tentando se encaixar com o tipo de filme de ação que foi trazido nos anos 80. Não só pelo Schwarzenegger, mas Máquina Mortífera. Stallone, né? É um outro tipo de ação que eles queriam que Bond acompanhasse. Dois filmes foi Marcado para a Morte e Licença para Matar, de 87, 89. Mas 89 foi o ano de Batman, o ano de Indiana Jones e última cruzada e o Bond ficou meio no escanteio. A galera falou, não, tem que parar e repensar Bond de novo. Aí para toda a engrenagem, passam alguns anos, 95 sai o Golden Eye com o Pierce Brosnan, que já tem mais a cara do cinema de efeitos especiais, mais grandiosos, mais bem elaborados. É a era do CGI, então você podia fazer coisas que não dependiam tanto de estantes físicas, de coisas de estantes com dublê, o que eu acho que se perde um pouco no Bond, porque isso eu acho que é essencial para o Bond ser o Bond. Mas o Pierce Brosnan eu acho ele um James Bond muito charmoso. Eu gosto. Ele fez um filme, dois filmes que eu gosto muito, que é o Golden Eye e até o Amanhã Nunca Morre. Embora o vilão seja meio esquisito, é o dono de um jornal que quer fazer as notícias do amanhã e para isso ele quer destruir o mundo. Aí fez o Mundo Não É O Bastante, que tinha muito potencial, mas eu achei arrastado. O Mundo Não É O Bastante é o pior para mim. Longo demais. Do Pierce Brosnan. É. E o último dele foi o da Madonna, foi o Die Another Day, que eu acho que foi o filme do exagido. O carro invisível. É, exato. Ele surfando no tsunami. Eu fico puto por causa disso. esse contraste do carro invisível com a caneta que vira uma bolha de plástico, vai tomar um pouco de tamanho. Você inventou um carro invisível, você não tinha nada melhor do que uma bolha. E o cara, ele é um... um... um filho de um general coreano que de repente... Que muda a cara, né? Ele se transforma no Toby Stevens, é um cara loiro de olho azul e o plano é esse. Aí você fica assim... A fotografia é legal. Ele é muito... É o Lita Mahori que dirigiu, né? Ele é muito profissional, mas ele não é um grande filme, né? E nessa época, sim. O Martin Campbell fez o Golden Eye, aí passou pra... Quem que fez o... o mundo não é o bastante... O mundo não é o bastante foi o Roger Donaldson. Não, não foi o Roger Donaldson. Foi o Michael Apter. O Roger Donaldson fez o Amanhã Nunca Morre. Que eram diretores assim, que não tem uma assinatura visual. Era um operário que tava lá pra poder tocar o arco. Mas, eu acho que o Bond sofreu nisso aí porque o mundo já tava sendo bombardeado por muita coisa. Até aí, as propriedades intelectuais bilionárias já tinham tomado conta. A gente já tinha... A Marvel tava começando a engatinhar ali. Homem-Aranha foi lançada em 2002, mesmo ano do... Outro Dia Pra Morrer, né? Então, a gente já tava querendo ver um outro tipo de... Fantasia tinha voltado forte ano anterior com Harry Potter e com Senhor dos Anéis. Então, o público do cinema tava procurando já uma outra coisa. E tem uma coisa também, sabe? Que eu acho, não sei se você concorda, mas eu acho que o roteiro, começou a ficar cansativo no sentido assim. Aparece nesse filme a Halle Berry, que é aquela personagem que desafia ele. Jinx! Mas que é bonitona, mas tá do mesmo lado que ele, mas desafia. E aí aparece aquela menina que ali é a Frost. Rosamund Pike. E ela... Inclusive esse nome, Frost, né? Na neve. Putz, você fala meio que coisa pastelão do cacete, né? E ela é fria e tal. E aí você fala, quando tem duas, uma vai trair o James Bond. Claro. Então você já tá sabendo o que vai rolar, né? Cara, e a Michelle Yott é feito já o papel da agente secreta chinesa que vai ser parceiro do Bond também no Amanhã Nunca Morre. Tem sequências incríveis do Amanhã Nunca Morre. Eu defendo muito, apesar de também não ser um grande Bond, mas eu acho que é o de todos os Bonds do Peace Brothers é o que ele tá claramente mais se divertindo como Bond. Quando o Peace Brothers entrou no papel, eu lembro que o teaser, né? Era a coisa, o primeiro catar esse teaser, se eu não tô errado, era só assim, you know the name, you know the number. Você fala, cara, olha que brilhante isso. Porque a gente sabe mesmo, né? Você lê e fala, Bond, 007, não precisa de mais nada. E no segundo tinha um teaser que era assim, James Bond, Tomorrow Never Dies, agora filmando all around the globe. Tipo, nossa! Tá filmando no mundo todo. Mas o Bond deu um respiro longo aí, porque de 2000, de 99, né? Que foi o... Quando foi? Foi 2002. Foi 2002, é. 2002, eu lembro que eu fiz essa junket em Londres, né? Foi uma junket grande que teve até o John Cleese deu entrevista, Halle Berry, Roosevelt Pike, era o Kill, né? Foi muita gente dando entrevista nessa junket do Bond e aí foram alguns anos pra eles pensarem e se reinventarem com o Cassino Royale. Ele já tinha os direitos de novo, que era o único livro do Ian Fleming que eles não tinham direito e recuperaram tempos depois. Porque aí nesse meio tempo também teve uma briga com a Sony, né? A Sony... Quando o Bond... O quarto Bond saiu, que é o... A Chantagem Atômica, foi produzido pelos Broccoli e por um cara chamado Kevin McClure, que escreveu o roteiro também com a galera. E ele tinha direito do roteiro. E ele falou, o roteiro é meu. Dou pra quem eu quiser fazer Bond. E aí o Sean Conner voltou num Bond extra-oficial em 83, que era Nunca Mais Outra Vez, que é uma refilmagem desse filme. E a Sony ia fazer um outro Bond também, no começo dos anos 2000. E aí é aquela coisa, o que a gente faz agora se a Sony quer fazer uma coisa paralela? Os advogados resolveram, pagaram os direitos, computaram o negócio todo, pagaram pro Kevin McClure o que ele queria, depois morreu o cara e tal. E o que a gente faz agora do Bond? A gente foi até o máximo de fantasia que a gente podia ir. Qual é o caminho? Aí a ideia foi, vamos agora voltar pro básico, vamos pegar Cassino Royale e vamos fazer um Bond diferente de todos. A gente vai desconstruir o Bond. Tudo que a gente conhece do Bond, as frases de efeito, as engenhocas, a gente vai tirar tudo da frente. Um Bond no começo. Um filme que quase foi dirigido por Fernando Meirelles. É. O Fernando recebeu uma ligação, ele falou, recebi uma ligação com o convite e fiquei duas horas sentado no meu escritório no escuro pensando, tipo, vou ou não vou? Nossa, devia ter ido muito. E no final falou, não vou. Aí recrutaram o Martin Campbell pra fazer o filme que eu acho, assim, top 3 de Bond de todos os tempos. Ou o Cassino Royale. Porra, o Cassino Royale é um filme, assim, que é absurdo de Bond. E eu gosto como ele, e eu acho que uma dessas coisas do realismo do Bond no Cassino Royale, uma das opções, além das engenhocas que se aposentam, é a vulnerabilidade dele. Sim. Porque ali, pelo menos pelo que eu me lembro da época que foi lançado o Cassino Royale, era uma coisa meio, não a origem do 007, mas quase como se fosse o porquê dele nunca confiar nas mulheres dali pra frente, né? Que ele se apaixona e é traído pela Amanda, não, como é o nome dela? Vesper Lind. É, mas o nome da atriz é... Eva Green. Eva Green. Que tá muito bem no papel também, e é um filme muito... Ele faz piada até com as galhofas dos outros, né? Quando ele vai no Kill e ele mostra, sei lá, coisas simples... Não tem Kill nesse filme ainda. É no outro, né? Que ele fala do... É no Conto da Solace, que ele se encontra no museu. Isso. E aí ele fala assim, já foram... Esse departamento de tecnologia já foi mais... Já teve mais abundância aqui, né? Não, nesse é assim, ele pega um martinho e o cara fala shaken or stirred. Ele fala, Do I Look Like a Give a Damn? Aí os puristas odeiam o Daniel Craig até hoje por causa disso. Porque ele desconstruiu essa coisa. Mas assim, quando saiu o Conto da Solace, que não tem uma Bond Girl, assim, tem a Olga Corilenco que tá com ele, eles não têm um relacionamento romântico, ela quer se vingar. A mina que ele se enrosca morre, né? Coberta de petróleo e de óleo lá. E foi um filme problemático pra cacete, né? Conto da Solace é... Cara, tem um problema que o filme foi feito no meio da greve de roteiristas. Eles começaram a filmar e os roteiristas não podiam mais tocar no roteiro do filme. Só quem podia mexer do diretor ou o cara que tá interpretando. E isso, o Daniel Craig falou pra mim numa entrevista, ele falou, o Mark Foster, que tá dirigindo, ele tava dirigindo. Aí eu pegava o roteiro e falava, bom, vou virar a noite que notou e vou tentar reescrever. E eu não sou roteirista. Então, o filme, ele tem problemas de ritmo, tem problemas de texto, porque... no meio do mar. Eu não acho um filme horrível também, mas é um filme menor. Só que logo depois veio Skyfall. Que é muito bom. Que tem uma história muito boa também, porque Skyfall é a primeira vez que um diretor, diretor, assumiu Bond. Porque nunca teve um diretor de primeiríssima linha fazendo Bond. Sempre foi um pessoal bom, mas os operários. Os originais, a gente tinha lá o Guy Hamilton, que fez um monte de Bond. O John Glenn, que fez um monte de Bond, que era um cara formado pela produtora deles também, que era de segunda unidade, e tal, o que dirigiu o Dr. No, o Travis, alguma coisa, vou lembrar o nome dele agora aqui, desculpem pessoas, eu procuro aqui, vai falando aí. Veio o diretor de Dr. No, que também fez um monte de filme do Bond, e depois, eles foram alternando. Terrence Young. Terrence Young, exatamente. Era Terrence Young que fazia um monte, o Guy Hamilton fazia outro monte, o John Glenn fez um monte no final do Roger Moore, aí depois veio o Martin Campbell que fez o Golden Eye, os diretores aleatórios, o Martin Campbell voltou para o Cassino Royale, veio o Mark Foster que não é um grande diretor também, aí veio essa história que eu acho muito engraçada, que diz a lenda que teve uma festa de Natal na casa do Hugh Jackman em Nova York. Hugh Jackman tinha filmado com a mulher do Daniel Craig, com a Rachel Wise, e eles estavam na festa, e estava todo mundo meio... Baleado. Meio baleado, e o Daniel Craig estava conversando com o Sam Mendes, vencedor do Oscar, Sam Mendes, diretor consagrado do Sam Mendes, e Bond, depois do Controle do Solo ele estava pensando, porque foi difícil de fazer, tem que achar um diretor, não quer você dirigir o filme? Ah, top, não sei o que, disse que ele acordou com o Ressar e falou, fiz merda, eu convidei o cara para dirigir o filme e eu não tenho esse poder de convidar. Aí disse que ele ligou para a Bárbara Broccoli, que é a herdeira do Cubby Broccoli, e a dona do Bond junto com o Michael J. Wilson, que é o meio-irmão dela, e falou, Bárbara, fiz uma merda. Eu convidei o Sam Mendes para dividir o próximo Bond, e ela, ele topou? Porque se ele topou, é nóis. E aí veio o Skyfall, que é o primeiro Bond que fez um bilhão de dólares. Mas é bom. É um filme belíssimo, é um filme diferente de todos os Bond, porque ele começa a recuperar alguns símbolos do Bond, o Aston Martin, algumas coisas. Então dá a impressão que depois de desconstruir o Bond em Cassino Royale, eles foram reconstruindo o Bond, principalmente em Skyfall e principalmente em Spectre, porque Spectre tem de novo o vilão exagerado, a base no meio do deserto que explode, que não é um filme brilhante, mas ele meio que cumpre uma função importante na vida. tem coisas boas. Tem coisas muito boas. Mas eu acho que a sensação que me dá é que na franquia, como ele quer distanciar muito dos últimos filmes do Pierce Brosnan, eles falam, mano, vamos total se limpar dos símbolos e beleza. E lá na frente eles falam, cara, tem símbolo que ainda vale a pena manter. Vamos recuperar. E tipo, ter o Aston Martin não deixa o James Bond... Não, e assim, esse filme vem na pré-estreia, quando aparece o carro, a galera enlouquece no cinema. E esse filme também eu gosto do Skyfall, porque mais uma vez é... Mano, o James Bond é órfão, né? Pra quem não sabe, ele era órfão. E a Judi Dent no papel de M é meio que a mãe dele. Total, é uma figura materna total, porque ela protege ele, mas ela bota o dedinho no nariz também. Ele se desafia o tempo todo, né? E ali, quando ele vai pra casa com ela, tem todo um símbolo, né? De o cara é... Ele protege a pátria, porque eu acho que... Essa é uma sensação minha, que é um órfão que não tem nada a perder, então tudo que ele tem é a pátria que ele defende. E quando ele vai defender a M lá, que é um símbolo da pátria, mas também é como se fosse a mãe dele, né? Sim. Então eu acho essa simbologia muito bonita. Sem falar que é o James Bond mais belo até hoje, né? Que o Roger Dickens que fez a fotografia e o filme bonito do caralho. E o Javier Bardem também é muito maneiro. É um bom vilão e até aquela coisa do Javier Bardem que tem aquela coisa meio homoerótica. É. Estou deixando desconfortável o Bond. Não. E ele fala que... Exato, que não é quem é a primeira vez, né? Ele deixa uma coisa meio que talvez o James Bond seja bi. É, ele fala eu sou espião, eu faço o que é necessário pra proteger rainha e país. Não é mais rainha e país, agora é rei e país. Mas espetáculo. E o Spectre, a única coisa que eu queria falar com você que talvez eu quero saber eu gosto muito particularmente quando o herói morre. Eu gosto. Estamos no campo dos spoilers. Bom, quem não viu até agora passou, né? Passou aí um tempo já, né? Depois de um ano e meio, dois anos, dá. E eu acho um bom jeito de terminar um filme. Bruce Willis está morto em O Sexto Sentido. O filme inteiro. Exato. E o que você acha do fim de Spectre? Gosto muito de Spectre ou do... Do último. O último é Sem Tempo Para Morrer. É, é que... No Time To Die. Estou achando que você está falando o nome do... Como que é o nome? Ah, tá bom. É isso. No Time To Die. Spectre é o anterior que resgatou uma tradição de 007 contra Spectre. Que estava perdida desde GoldenEye. Nunca mais teve 007 contra alguma coisa. É. Eu gosto muito do último filme. Muito mesmo. porque eu acho assim... Eu acho que Daniel Craig é o melhor ator que interpretou o James Bond. Ele deu um fôlego para o James Bond que a série nunca teve nesse tamanho de visibilidade, de importância. E eu acho que é assim. Esses cinco filmes com Daniel Craig são uma história completa. Com começo, meio e fim. Bond no começo, Bond cagado no meio e o Bond na redenção no final. É um ciclo completo. Agora, a gente pode contar outra história do James Bond. Um novo James Bond. A gente pode recomeçar de boa. Não está preso a nada. E isso eu acho que foi uma sacada muito inteligente dos produtores, né? E de novo, o fã odeia o fã. Ah, não pode. Como é que o Aran chama o Daniel Craig? Fala, não pode um pedreiro paranaense ser o James Bond. E eu fico assim, ele é de Apucarana, o Daniel Craig. James Bond não é de Apucarana. Está bom, né? Está certo. Chamavam ele de James Blond no começo. Toma seu remédio. Foi uma coisa pesada quando ele foi anunciado. Mas assim, quando um diretor e os produtores cravam o cara, é que eles enxergam nele alguma coisa que é muito especial, sabe? Então assim, quem vai ser o próximo James Bond? Ele é muito bom. E eu gosto muito dele, sabe, como é que chama aquele noir sueco que ele faz lá? O Homem que Odiava as Mulheres. O Homem que Odiava as Mulheres. Ele está muito bem nesse filme. Dave Fincher, né? Esse filme é massa também. É, um puta filme. Apesar de ter um defeito, que eu já sabia quem era o filme desde o começo, que era o ator mais famoso da família. É louco. Eles mudam um pouco o livro também, tem umas alterações ali, mas eu gosto muito do filme. Quem vai ser Bond agora? Provavelmente no final do ano que vem, em 2024, eles devem anunciar o novo Bond e como vai ser essa retomada da série. Mas o que será o novo Bond? Eu acho que eles vão... Os caras falaram do Idris Elba, né? Mas eu não duvido que seja um ator negro ou alguém... E achar ótimo. Então, um ator que não seja calcasiano, eu acho que é grande. Eu tenho o meu favorito, né? Que é completamente meio na minha cabeça a loucura. Muita gente gosta do Daniel Kaluuya, que é britânico e que é um ator ridículo de Bond também e que eu acho que seguraria muito bem a onda aí. Eu sou partidário do Dev Patel. Eu acho que o Dev Patel, ele tem essa... Esse charme que o Bond pode ter, ele tem o físico que também se impõe e ele é 100% british, né? British de ancestralidade... Como que a gente fala? Qual é a palavra? Tipo eu, assim. Eu sou filho... Tipo o quê? Eu sou filho de pernambucano com alemã, sabe? Então, assim, a gente tem uma mistura que faz com que o país seja o país. Então, eu acho que a Inglaterra hoje ela é muito indiana e ela é muito muçulmana e ela é muito negra e eu acho isso do caralho porque é um mosaico muito impressionante que a gente vê no país hoje, né? É uma coisa muito esfuziante que a gente vê em grandes centros urbanos e eu acho que James Bond tem que refletir isso. Então, eu acho que o Dev Patel seria, pra mim, o James Bond perfeito hoje. Acho que eles vão apostar num nome desconhecido aí. Acho que é alguém que tá completamente fora do radar de todo mundo. Existe a possibilidade de um dia te ver uma mulher no papel? Não. Nunca? Impossível. Impossível. Por tudo isso que vocês falaram. Impossível. Você não acha que isso é um pouco errado, Sadowski? Não. Não, porque James Bond é um personagem. É ele. Joana Bond. Aí é outro personagem. Joana Bond. Não, do jeito que tá indo as coisas vai ser vir a ver o novo filme da prima do James Bond. Tem que ter uns negócios. A Enola Bond. Nossa, Enola Bond é dose, hein? Se você trouxer pro Brasil tem a Juliana Bond. A Enola Holmes é um personagem que não foi inventado pra série, tá? Ela já tinha existido. Na literatura, ela é sugerida lá. Então, não é totalmente fora da casinha. Mas ela tem um livro dela? Não creio. Mas a própria Bárbara Broccoli, ela falou, Bond nunca vai ser uma mulher porque Bond não é uma mulher. Ponto. Não existe isso de fazer esse gender swap aí. Não tem sentido no Bond. Se tivesse sentido, eu tenho certeza que eu ia dizer por que não. Mas isso não. Se fosse só um cargo. Eu acho que é um cargo. Mas isso já existe. Mas o James Bond é uma pessoa. Mas é 0,07 contra a GoldenEye. Exatamente. Então, o cargo 0,07 não era do Bond. Era de uma outra agência. Exato. Esse é o meu ponto. Se o filme fosse 0,07, qualquer um pode ser um número dentro do MI6. Exatamente. Como já foi provado aqui, é possível. Outra pessoa era 0,07. Agora, a pessoa não. A pessoa, James Bond, não. Exatamente. Eu acho que o exemplo está na propaganda que o Sadovski falou do filme antigo. Falou o nome Bond e você já sabe que eu uso o nome. O nome ficou muito grande tanto quanto o número. Porque a série é James Bond. A série é dele. A marca é... Eu não tenho problema se você fazer um gender swap se não... Mudança de gênero. Eu não tenho problema nenhum com isso se isso não for atrapalhar o personagem. O próprio Sandman na série agora tem muitos personagens que nos quadrinhos eram masculinos e na série não são. E não atrapalha em nada o entendimento da série. Inclusive, o John Constantine ele é representado na série pela Joanna Constantine. É que a pronúncia é Constantine. É estranho porque a gente se acostumou a ouvir a pronúncia americana. Que é um personagem que também existe nos quadrinhos. É um ancestral do John Constantine e ela existe. Ele achou melhor até porque cria uma certa tensão entre ela e o Morpheus o Sandman que é benéfica para a série também é benéfica para a narrativa da série. Então eu acho que tudo isso tem que ser levado em conta. O fã tradicional que acha que não pode mudar nada que tem que ser exatamente como é nos anos 60 tem fã que é assim não pode mudar. Tem que ser Guerra Fria tem que ser então beleza. Faz um filme de época do James Bond. Também acha ok. Por que não? tudo bem aí faz um filme da Guerra Fria. Como se encaixa isso no mundo moderno? Não sei também. Você pode fazer um filme de época do Bond? Talvez. Talvez fosse uma ideia legal fazer um Bond nos anos 60. Por que não? Não sei. Ah é legal mesmo. Tem várias possibilidades eu acho. A única coisa que eu fico me perguntando qual seria o Tom se eles foram para o realismo com o Daniel Craig para onde eles vão agora? Eu acho que essa é uma preocupação que não existe. A preocupação é que história a gente quer contar e qual é a melhor pessoa para escrever esse roteiro são os mesmos caras desde o P.C. Brosnan e que escreveu nos filmes do Daniel Craig também os mesmos caras. É o Robert Raiden e o Neil Purvis a mesma dupla que escreve os roteiros desde sempre. Mas você não acha que tem uma mudança de tonalidade por ser um novo ciclo? Porque continuar uma pegada do Daniel Craig com outra pegada. Não, vai ser uma outra pegada mas assim o Batman do Christopher Nolan era um Batman super realista realista e tal. O Batman do Matt Reeves também é mas é um outro Batman. Mas tem um outro é isso que eu estou dizendo. É uma outra ambientação. É um outro Tom. Então vai aparecer um diretor ou uma história que eles vão dizer beleza, essa é a história do novo Bond que a gente quer contar. Então se funcionar legal, por que não? Mas tem um tempinho ainda para a gente descobrir. É, tem uns bons dois anos aí até 2025 É, até aí eles vão saber a direção que eles querem ir o diretor que eles querem chamar é obviamente a minha opinião é bota na mão de um diretor fodão chama um cara Quem você colocaria? Puta cara aí tem que parar e pensar Eu colocaria na mão do Tem que parar e pensar que diretor hoje em dia seria um cara fodido sabe? Matthew Vaughn talvez é um cara que tem uma pegada que eu acho legal não é um cara tão novo assim Guy Ritchie embora tenha feito um monte de filme cagado nos últimos anos é alguém que teria um com um bom roteiro um bem cuidado pela produção podia gerar um Bond legal quem mais? Quem mais? Quem mais? não estou pensando em nenhum diretor tipo Ridley Scott nenhum desses consagrados você queria um que está subindo queria um diretor que fosse um cara que soubesse brincar em equipe mas que tivesse uma assinatura visual bacana quem é esse cara hoje? tem que começar a pensar nos filmes novos que tipo Tim Miller que fez o Deadpool depois ele dirigiu o Terminator Dark Fate você fala pô tá mano tudo errado nem acho ruim o Dark Fate mas você fala é que Terminator é foda Terminator não tinha que existir série tinha que ter os dois filmes e acabou porque eu acho que a história não tem pra onde ir o filme que foi tentar uma direção diferente que todo mundo bateu o pau que é o Terminator Salvation que já passa no futuro na Guerra do Futuro e que o herói é o John Connor adulto no meio da guerra com as magas que é o Christian Bale foi muito muito malhado na época e não deu em nada mas você não acha um bom filme também eu não acho ruim pra ser bem ou é? você acha ok? acho muito ok acho muito decente o Genesis que é difícil que é com a Daenerys com a com a Emilia Clarke com a Emilia Clarke e o o Jake Kirk o ator que Hollywood tem toda a sua manhaço e não deu certo o que você acha do Doug Liman? Doug Lyman Lyman gosto do Doug Lyman é o que você acha do Paul Greengrass você está falando de alguém que dirigiu Bourne então é o cara que fez o Bourne bom e fala e aí o que você faz? porque não o Tony Gilroy o Doug Lyman dirigiu qual? o primeiro a identidade de Bourne é o Paul Greengrass e a supremacia e o Ultimato mas o Tony Gilroy ele dirigiu o Legado Bourne que é um filme ok que é com Jeremy Renner é um filme bem decente é sim comparado com os outros três eu não vou comparar com nada estou falando que o Tony Gilroy é um cara bom o Tony Gilroy está fazendo a série do Star Wars e é boa pra cacete ele pode ser bom mas supremacia e eu acho que eu acho que podia ser um James Bond fodão na mão dele viu mas o o o Legado Bourne é legal o Legado Bourne é legal acabou o papo encerrado agora mas ó obrigado vocês por acompanharem hoje legal obrigado por acompanhar a lei que é legal é 11 chuta o balde mas peraí identidade é Oscar identidade supremacia e ultimato qual que você gosta mais ultimato é o que você mais gosta mais que nota você dá eu não dou nota pra filme tá bom quanto melhor do que o participa da dinâmica eu discordo você acha melhor do que o Legado não claro que não você acha o Legado o melhor não 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 é melhor o Legado é o filme mais fraco dos bons mas ainda assim é um bom filme estou falando que o Tony Gilroy é um bom diretor e é um cara que podia fazer um Bond legal pode ser esses diretores de todos esses filmes acho que dava pra fazer o Bond e o cara do John Wick pra fazer um negócio mais artístico mais coreografado Bond não é isso não dá certo mas tá falando que vai renovar a franquia não pode ser mas Bond não é o cara das lutas marciais ele não é esse cara mas será que não é um caminho eu acho que não acho que Bond nunca foi isso sabe Bond tem um feinamento obviamente mas ele não é o artista marcial fodão ele não é o John Wick acho que não mas você não precisa botar a luta marcial você pode de repente botar cenas grandiosas coreografadas é o David Leach que fez no começo depois foi fazer Atômica foi fazer o Trem Bar agora ou o parceiro dele que é o Chad Stahowski que continua fazendo os John Wicks todos aí maravilha vocês querem abrir a lista de 10 curiosidades eu acho que o Sadowski falou as paradas que estavam nas curiosidades eu falei a vida da Lucena inteira só foi dando check nas curiosidades falei foi tudo mas foi uma uma boa homenagem pro James Bond ele que estava esperando a homenagem pra ser justo uma única curiosidade vai o Ian Flaming o ator dos livros ele disse que encontrou o nome do personagem pesquisando um cara que era pesquisador de pássaros James Bond era o nome de um ornitólogo e tem um porquê o vocês nunca repararam por que que tanto espião é JB por que JB Jack Bauer porque foi baseado no James Bond Jason Bourne James Bond mas tem algum James Bond e JB não que eu lembro porque ele vai em sentido a referência não que eu lembre não referência total total James Bond e se vocês não sabem uma curiosidade muito importante é que em todo filme do James Bond tem um curiosinho que aparece no canto que é pra deixar a mensagem pro ornitólogo que foi homenageado um curiosinho bem no cantinho assim ele aparece todo mundo sabe disso pode pesquisar o que acontece no final de todo o filme aparece James Bond will return inclusive no último acaba com James Bond will return bom enquanto ele não volta ele e Jesus que estamos esperando os dois aí é é JC é JC é não era tão secreto uma última coisa de Bond eu vi que assim no Royale eu não tinha visto na sessão de imprensa aqui eu tava em Londres no dia da estreia então eu comprei o ingresso fui ver no Odeon na sessão do dia de estreia e assistir a estreia de um James Bond em Londres no principal cinema da List Square lotado foi uma experiência muito louca você recomenda? recomendo 2025 nós vamos estar lá List Square Odeon Theatre você vai com nós ou não? vou, claro quem não vai com nós vai contra nós certo? então segue a gente é isso aí mano valeu e até a próxima tchau assim seria o bom do Fernando Meirelles Tchau